Olá pessoal eu sou Cláudio Mendes, hoje nós vamos falar sobre o Jack EJS1 2022, o carro 100% elétrico da Jack. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube, tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe mais possível inscreva-se em nosso canal vai nessa parte onde está escrito inscrever-se clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade e o Jack EJS1 2022 chega com motor 100% elétrico de 62 cavalos de potência e 15,3 kgfm de torque, tem um consumo elétrico de 10 kWh a cada 100 km e a capacidade da bateria é de 30,2 kWh. Sua autonomia é de 302 km, acelera de 0 a 100 em 13 segundos e tem uma velocidade máxima de 110 km por hora. As medidas do Jack EJS1 2022 são comprimento 3,65 m, entre-eixos 2,39 m, largura 1,67 m, altura 1,49 m, Vem com freios a tambor na traseira, rodas de 14 polegadas, a capacidade do porta-malas é de 121 litros, transmissão automática, direção elétrica. Principais itens de série do Jack EJS1 2022 são Freios ABS, airbags frontais, alarme antifurto perimétrico, câmera traseira para manobras, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e de estabilidades, faróis de neblina, faróis com refletor duplo, faróis de LED, luz traseira de neblina, repetidores laterais de luz de direção, luz de condução diurna, travamento central das portas, desembaçador do vidro traseiro, isofix, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado automático, ar quente, direção assistida, banco do motorista com ajuste de altura, apoio de braço para o motorista, ajuste elétrico dos retrovisores, bancos revestidos em couro, volante com regulagem de altura, controle automático de velocidade, controle eletrônico do vidro traseiro, rodas de liga leve, comando interno do porta-malas, banco traseiro rebatível e bipartido, luz no porta-malas, comando interno da tampa de combustível, sistema start-stop, chave presencial, recuperação de energia cinética, freio de estacionamento elétrico, auto-holding, rádio conexão USB, conexão Bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, indicador de temperatura externa, espelhamento da tela do celular e leitor de cartão de memória. O Jack EJS1 2022 sai a partir de R$ 149.900. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Jack EJS1 2022. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Jack. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!